Olá, seja bem-vindo ao Conexão Servidor. Produzido pelo Governo do Estado de São Paulo desde 2017, o Conexão Servidor foi criado para responder as dúvidas mais recorrentes dos servidores paulistas. Atualmente apresentado por Heloísa Pires, o programa continua trazendo conteúdos atuais e de interesse imediato do servidor. Aposentadoria do servidor público estatutário. Assédio sexual no mundo do trabalho. Gestão documental. O assédio moral. Teletrabalho. E dos direitos do servidor público. E você, tem alguma dúvida sobre a legislação? Quer saber mais sobre seus direitos e deveres? Que tal sugerir um tema para animar o debate? Ele pode ser o assunto do nosso próximo Conexão Servidor.